Paraíso é o lugar que escolhemos para viver nossas histórias, nossos momentos marcados pela alegria, o bem-estar, a felicidade. A Sanluzi conhece todos os caminhos desse refúgio, para você aproveitar cada instante e ter a certeza de que não há outro lugar no mundo onde você deseja estar. A construtora Sanluzi marca sua história com empreendimentos de alto padrão na Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Projetos que se destacam pela excelente qualidade dos acabamentos, lazer completo e localizações privilegiadas. Uma construtora que nasceu em Palmas e sabe como proporcionar a você experiências únicas neste paraíso do litoral catarinense. Sanluzi. Palmas para o melhor da vida.